Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme Pequini e vocês estão aí no Pequini TV e no vídeo de hoje vocês vão ver aí uma aventura de caiaque tô aqui na praia do Tivoli ao lado da praia do Forte, aqui na Bahia aluguei um caiaque aqui no Tivoli Eco Resort que é um resort bem bacana bem famoso que fica aí na orla da praia e eles tem diversos serviços lá né, que alugam caiaque stand-up e... bom, eu tô aqui peguei um caiaque vou fazer algumas filmagens aí pra vocês se vocês estiverem pela região na praia do Forte né, no centrinho vire à direita quando descer na praia e siga caminhando aí pela orla da praia até chegar no Tivoli Eco Resort que vocês vão encontrar aí diversas atividades que eles proporcionam aí aluguel de prancha, de caiaque stand-up passeios também de barco e vale a pena conhecer é bem baratinho preço de custo beleza? espero que vocês gostem do vídeo e... bora lá bora remar, caiacar por aqui beleza? fui, acompanha fala galera então aqui ó tô bem longe da costa a gente vai remar até a praia bora remar até a praia ó toma certa distância aí da da praia ó o aluguel de caiaque fica bem naquela direção ali ó não sei se dá pra ver no vídeo e aqui toda essa parte é o Tivoli é um resort aí como eu disse no começo do vídeo resort bem bacana aí que oferece diversos serviços pros hóspedes que estão hospedados nele bora remar até a praia devolver o caiaque e olha que marzão bonito bom, hoje o tempo tá meio nublado né tá com uma cara de chuva só querendo sair agora mas tá bem propício aí pra pegar um pouco do dessa paisagem bacana aqui da Bahia região da praia do forte a setenta quilômetros aí da capital de Salvador uma área bem turística bem bacana e galera pra quem não sabe aí eu tenho alguns vídeos remando de caiaque gosto bastante aí dessa atividade já remei ali no Guarujá em São Paulo da praia da Enciada até Sorocutuba também remei no Manguesal ali no Rio de Bertioga que é bem bacana bem bonito também o lugar tem alguns vídeos aí vou deixar no card aqui pra vocês acompanharem também esses vídeos beleza? ó, então tô bem na direção aqui do pessoal onde eles alugam o caiaque e bora lá descer em terra firme bora virar direção à praia e remar em terra firme algumas partes aqui do litoral da Bahia forma bastante a recife de coral aqui, ó na beira da costa que acaba protegendo, né a praia de ondas mais fortes agora no caso a maré já tá começando a subir mas quando a maré tá baixa forma diversas piscininhas naturais aqui próximo a faixa de areia bom do caiaque é que ele trabalha bastante as costas, né o ombro deltóide, trapézio é um ótimo exercício aí pro corpo pra quem não tá acostumado acaba sofrendo um pouquinho e e e e e e e e e Que visual, hein? Que é essa praia, como a Bahia é uma terra maravilhosa, abençoada, cara. Primeira vez que eu tô viajando pra cá. Como essa terra é incrível. Tô amando a experiência de conhecer a Bahia. Principalmente fazendo essas aventuras aqui, né? Que intensificam ainda mais a experiência. Tô chegando na praia. Opa, o que que é isso aí? Fala, meu parceiro. Aí foi que foi, meu rio. Que top, hein? É. E aí, fala aí o serviço de vocês aí pro pessoal que estiver assistindo. Quiser vir conhecer aí também. Tá gravando. Tá gravando? Se quiser vir aqui no Chile, olha aqui no... Na Náutica. É só... É só chamar o pessoal aí, ó. Quem quiser fazer o passeio também. Ah, é? Tá todo mundo convidado. Aí também aí, ó. Passeio dos dois aí. Até Itacimirim. Certo. Viu? É isso aí. E a pescareca é que é agora. No momento da pesca. A temporada aqui já tá chegando. Tá chegando, né? Que paraíso, hein? É, a praia da baleia já passou. Temporada da baleia já passou. Agora é da pesca. É. Que paraíso, hein, cara? Aqui é. Então é isso aí. Ficou o registro aí dessa... Desse passeio de caiaque aí no mar. Salvador, aqui na praia do Tívoli. Em frente ao resort. Beleza? Tchau. Tchau.